Dificilmente eu faço um vídeo sobre vazamento aqui no canal. Eu só trago vídeos sobre vazamento quando eu boto fé que realmente tá certo. E por quê? Porque tem que ter um motivo, tem que ter um embasamento pra isso. Por que que eu vou acreditar num vazamento, não é verdade? E dessa vez eu acredito que esse vazamento tá certo e eu vou explicar o porquê nesse vídeo aqui, mano. Pois é, como você viu no título e na capa, eu acredito realmente que o vazador tá certo e nós teremos o Mortal Kombat 12 como o próximo jogo da Netherrealm. E sim, o Heiko estará de volta nesse Mortal Kombat 12. Mas, caso você dê a sua primeira vez por aqui, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber sempre que eu postar um vídeo novo. Porque aqui não tem clickbait, aqui não tem desespero por views, aqui é só informação real, calma, calma, sem especulação pra você ficar doido no hype, não. Vamos analisar o vazamento e vamos falar sobre isso, tá? Então, coisa de qualidade é aqui no canal. Se você quiser, você pode até me adicionar nas redes sociais, mandar uma mensagem lá que eu respondo e a gente troca uma ideia, fechou? Bom, é isso. Agora vamos ao vazamento. Mas antes de falar sobre o que foi vazado e como foi vazado, é importante a gente dar uma bisoiada no histórico do cara que fez o vazamento, né, mano? Porque esse cara, ele acertou muita coisa, mas muita coisa mesmo, na época do Mortal Kombat 11. Inclusive, se você voltar nos meus vídeos lá de 2019, você vai ver que eu falava muito sobre os vazamentos desse cara que realmente vieram a ser real. Então é muito... Por isso que eu boto fé. O cara acertou quase tudo que ele postou, mano. E a galera do Reddit fez um levantamento das coisas que ele acertou e agora colocou tudo à tona pra gente poder dar uma embasada nesse novo vazamento que ele fez sobre o Mortal Kombat 12. Se liga nas coisas que esse miserável acertou. Ó, primeira coisa que ele acertou... Ele postou as coisas três anos antes, tá? Então vamos lá. Ele acertou, a primeira coisa que impactou foi as siglas Sub, Skow e Liu. Mano, obviamente que ele tava falando sobre o Scorpion, sobre o Sub-Zero e o Liu Kang. Ele também acertou abreviações de Kou, Set e Ter. Mano, calma, se liga. Hoje a gente já sabe o que é, mas naquela época ele falou Set é uma nova personagem feminina e não é especificamente uma humana. Hummm, ele tava falando da Cetrion, velho. A Cetrion é uma personagem feminina que realmente não é especificamente uma humana. Ela é uma deusa ancestral. Porra, o cara acertou isso. Ali, quando ele falou isso, eu já falei, mano, esse maluco sabe demais. Esse maluco, ele faz parte do Netherrealm e não é possível. Mas ele não parou por aí. Ele acertou o nome do Collector. Ele falou Collector, é o Kou. Eu, na época, assim como o cara que escreveu aqui também, achei ridículo. Eu falei, mano, Collector. Que nome ridículo, isso aí tá errado, isso aí não faz sentido. Eu falei isso e tava certo. Era Collector mesmo. E a gente sabe que é o Collector mesmo feioso. Aí depois, ele acertou lá que o Ter seria o personagem Geras. Geras, né, pra ele era Geras, porque o Geras tinha um nome diferente na época que tava sendo desenvolvido o Mortal Kombat 11. Mas, de qualquer forma, ele ainda acertou que o Ter seria, no futuro, o Exterminador do Futuro. E o Ed Bunda veio confirmando essas coisas conforme o tempo foi passando. Mano. Como é que o cara sabia antes do lançamento que ia ser o Exterminador do Futuro? É por isso que eu boto fé nesse maluco aqui, entendeu? Eu fui me empolgando. Ele também acertou que teria uma personagem antiga que estaria voltando repaginada, a Frost. E ele também acertou que a gente teria o Xangão como DLC, mano. Mano, o cara acertou com muita coisa. Mas não para por aí. Não para por aí. Ele já falou sobre o Scorpion, sobre o Sub-Zero, né, ó. Até inverti aqui o Scorpion e o Sub-Zero. Mas ele também falou que ia ter mais um terceiro ninja masculino. E esse ninja é o Noob Silent. De fato, tudo aqui bateu. Então, assim. Isso credibilizou o cara muito, 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 muito. E agora ele voltou e fez uma simples postagem. Olha só o que esse miserável postou. E aí, o que isso quer dizer, mano? Opa, 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 opa. Aê, vamos colocar aqui um Mortal Kombat aqui pra gente ficar vendo de gameplay de fundo. O que isso quer dizer, mano? Isso quer dizer que Mortal Kombat 12 não vai ser anunciado agora em 2022. E aí todo mundo fala, pô, mas e os 30 anos? Não é 30 anos de Mortal Kombat? Tem que ser anunciado agora em 2022. Então vamos pensar direito, tá? Mortal Kombat, a franquia, tem 29 anos. Vai fazer 30 anos em outubro agora de 2022. Certo? Beleza. Então, os 30 anos de Mortal Kombat começa no aniversário. Começa em outubro desse ano. Então, os 30 anos de Mortal Kombat vai de outubro de 2022 até outubro de 2023. Esse é os 30 anos de Mortal Kombat. Por isso que eu acredito que tá certo. Vai ser lançado um novo Mortal Kombat dentro desse ano dos 30 anos. Agora, é óbvio que a gente vai ter anúncios sobre esse novo Mortal Kombat ainda esse ano, né? Tem que gerar um hype. Tem que gerar uma publicidade até pra gente se interessar e começar a fazer notícia. E, né? É o hype que faz a venda do jogo. Assim como foi em Mortal Kombat 11. Se eu não me engano, começou a gerar notícia em novembro. Se eu não me engano. E o Mortal Kombat 11 foi lançado em abril. Então, assim, demorou bastante tempo do anúncio até o lançamento. Se não foi em novembro, foi no comecinho de dezembro ali. O The Game Awards, né? Que é onde foi anunciado o Mortal Kombat 11. Então, foram aí pelo menos 4, 5 meses de notícias sobre Mortal Kombat até o lançamento de fato do jogo. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Eles vão anunciar antes de outubro, né? O Mortal Kombat 12. E depois vai até pelo menos abril pra gente poder esperar o lançamento do Mortal Kombat 12. Eu acho que eles não vão lançar no começo do ano. Vai ser mais ou menos como eles fizeram com o Mortal Kombat 11. Eles vão anunciar algo do final do ano pro ano que vem. E no ano que vem, no começo, assim, março, abril, é que vai ser lançado o jogo. Por quê? Porque essa tática deu certo pra Mortal Kombat 11. Então, vai dar muito certo pra Mortal Kombat 12 também. E aí, a galera fala, pô, por que que não vai ser o Injustice? Por que que vai ser Mortal Kombat? Primeiro, esse vazamento já deixa uma coisa bem clara, né? Porque o Heigo poderia ser uma DLC pro Injustice 3. Mas, o Ed Bunda, ele deu uma entrevista dizendo que, desde o Mortal Kombat 9, eles lançam Mortal Kombat Injustice. Mortal Kombat Injustice. E, dessa vez, eles vão quebrar esse padrão. E, quando eles anunciarem o novo jogo da Netherrealm, a gente vai entender o porquê dessa quebra de padrão. Então, assim, agora eu vou debater o porquê, né? É, quebrar o padrão é não lançar o próximo Injustice. Porque, agora, seria a vez do Injustice 3. Então, lançar um novo Mortal Kombat já seria a quebra de padrão. E por que que eles vão quebrar essa quebra de padrão? Por causa do aniversário de 30 anos de Mortal Kombat. A gente não vai ter só o jogo Mortal Kombat 12. Eu acredito que eles vão lançar também o filme, mas muita coisa além disso, né? Porque é o aniversário, então não vai ter só o jogo e o filme. Acredito que vai ter muito mais coisas sobre Mortal Kombat. E agora, eu quero saber de você. Se você acredita nesse vazamento, terá mesmo o Mortal Kombat 12 no ano que vem. O Reiko, bota fé nesse horror aí, o vazador oficial do Reddit. Eu quero saber. Comenta aí, mano. Deixa um comentário. E é o seguinte, se você não sabe quem é Reiko e não conhece a história dele, aqui tem uma playlist contando a história completa de Mortal Kombat. Assiste do começo ao final, que aí ninguém mais vai saber mais do que você sobre Mortal Kombat. Eu garanto. Assiste aí, você vai entender tudo, beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa um like. A gente se vê no próximo vídeo. E é nóis.